Ataque básico! Ataque básico! Meu filho da puta! Tô chupando nele! Tá chupando teu amigo que nojo? É o que maluco? Ih caralho, tem uns personagens, viado! Caralho! É tipo Twisted Metal, viado! Pô, esse é mó pica, tá ligado? Caralho, é o nosso carro, viado! Eu quero saber qual é o meu! Você é o da frente, cara, você é o primeiro! Obviamente! Qual o objetivo dessa porra aí? Tem que pegar aquela porra ali, viado! Pega! Não, acho que não é ali que ganha não! Ah, mas vamos lá, sinalizou! Ih, é o que maluco! Ih caralho, ih caralho! Vai, vai, vai! Corre, velho! O teu carro deu um aceleradão, mano! Peguei! Pra que que é pra usar isso? Calma aí, eu tô usando turbo! Eita! Não era uma corrida isso aqui, velho? Tá sabendo legal! Entendi, entendi, entendi! Tem que pegar a bola e levar a bola! Ai, que delícia! Ai, nós é do mesmo time, porra! Porra, agora que tu notou? Nossa, você tem um conceito, mano! Calma aí, calma aí! Eu tô entendendo, viado! Tem que pegar... É tipo, tem que pegar a bola, tá ligado? Pegando a bola, você vai bolear! Como assim? Não entendi! Pegou a bola, o cara pegou! Cara, não deixa não, viado! E o cara pegou a bola! Ih! Merde o pé, viado! Esse pau no cu, velho! Errei! Ah, eu dei dando pra caralho no maluco! Ataque básico, ataque básico! Meu filho da puta! Tô chupando nele! É bicha! É, ué! Aqui, 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 aqui! Uau! Errei! Caralho, mata ele! Peguei! Matamos um, matamos um, matamos um! Cadê a bola, cadê a bola, cadê a bola! Cadê, cadê? Tá com o maluco do nosso time aí, mano! Eu não tô entendendo porra nenhuma, moleque! Eu não tô entendendo nada! Eu não tô entendendo caralho mesmo também! Ih! Tá com o maluco, passei direto! Tá comigo! Tá comigo! Mano! Quando você tacar a bola, quando você tacar a bola, essas entradas tapas, tá ligado? Porque a gente tem que chegar até o final quando você tacar a bola! Ahn! Viu? Porra, eu tô jogando! Protege! Toma, filha da puta! Eu tô ganhando! Deixa eu pegar aqui, viado! Deixa eu pegar aqui! Vai, vai, vai! Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Não! Ganhou! Boa, caralho! Tu é pica-merda! Ó, ó como ele vai! Ó como ele vai! É o quê, mano? Cabe de pequenirinha! É o quê? Ih! Foi morto no final, hein! É o quê, mano? Ó! The End, maluco! É tipo Rock Tling, tá ligado? O monstro! Ó, tem que ser... Deixa no verde! Deixa no verde! Não deixa acelerar não! Deixa no verde! Que você dá o bush! Ah, é por isso que eu não baixei, eu acho! Isso, porra! É por isso que eu não baixei! Eu tô achando que o vermelho baixava mais, porra! Não, porra! Não, errei! Peguei, peguei, peguei! Peguei, viado! Ah, esse carro que eu tô uma merda, viado! Só vai, vai, vai! Vai, moleque, vai! Dá o help, viado! Dá o help! Eles tão atrás de mim! Uiiiiiii! Eita, porra! A lava dá dano, viado! A lava, é mesmo? Cadê você? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ó os Drift King! Eita, porra! Não! Não! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Vai não, vai não! Vai não, vai não, vai não! Vai não, não! Bora, vambora, 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 João! Tô indo, viado! Tô indo, viado! Ae, moleque! Ae, moleque! Ae, ae! Não! Consegui? Eu tô comprando um monte de porra, eu não tenho nem o que fazer, tá ligado? Eu só tô apertando, tá ligado? Ah, é facinho mantendo verde. Pô, eu achava facinho de início. Agora eu tô errando a porra toda. É, facinho. Facinho não conseguiu a... Deu ruim, deu ruim. Eu tô batendo, eu tô batendo. Ai, que delícia. Porra, de novo? Eita porra, tomei alguma... Cadê? Você viu? Ih! O cara pegou, o cara pegou, o cara pegou. Como é o cara pegou, como é o cara pegou? Eu só maluquei, só abri o tabu sem querer, porra. Pega dele. Cadê, cadê o bagulho? Tá com o cara, tá com o cara. Ah, ele tem que fazer o caminho inverso, saquei. Caralho, que pique, ele tem que fazer o caminho inverso, tá ligado? Mas por que ele pegou a bola de mim, eu não entendi. Aqui, eu tô batendo nele, velho. Errei, errei. Pega ele, pega ele. Pegou, peguei, peguei a bola, peguei a bola. A bola tá comigo, a bola é minha, a bola é minha. Cadê o outro? Vai, moleque, vai. Tocar no vermelho, tira a bola de você, velho. Vai falar isso que cocô, velho. Dá protégio. Protégio, não! Pega a bola, pega a bola. Cadê a bola? Cadê? Eu vou nascer, eu vou nascer. O cara bateu na minha briga, ficou bom, ele tá... Qual é a coisa, ele sai pra lá, porra. Aê, jucatado. Aê, porra. Victory. Eu vou nascer. Ok, cuidado, vamos lá. I wonder why